Nesse vídeo nós vamos falar sobre o exemplo 2 do capítulo 1 do livro Economia e Matemática sem Cálculo Análises Gráficas de Modelos Microeconômicos Foi escrito por Fabrício Bueno e está disponível no site da Amazon www.amazon.com.br Bom, nós usamos o software GeoGebra para fazer essa análise gráfica Então, o que o enunciado desse exemplo diz? Uma pequena indústria tem um custo fixo de 150 unidades monetárias Atualmente ela produz 15 unidades de um bem Obtenha o custo fixo médio e analise o gráfico de ambos os custos Tanto fixo quanto médio Então, vendo o GeoGebra, o custo fixo, embora ele seja constante Sempre 150 nesse exemplo Eu vou usar a anotação de função aqui Que é o que a gente tem usado até então e vai continuar usando durante todo o livro Então, olha lá, ele gerou uma curva Eu vou ter que mexer novamente na escala para a gente poder enxergar Então, ele produzir uma reta, na verdade, em cima do valor 150 Isso é, não importa o valor de que A quantidade produzida, o custo fixo vai ser sempre 150 Já o custo fixo médio, qual que é a fórmula dele? Ele, com base na variável Q, ele pega esse custo fixo A gente sabe que vai ser sempre 150 E divide pela quantidade Ele gera esse gráfico Esse gráfico, tá? Essa função, ela tem um gráfico tanto no primeiro quanto no terceiro quadrante Só que aqui são valores negativos Nós não temos quantidades negativas na prática Então, nós vamos levar em conta só essa primeira parte aqui do gráfico Esse primeiro quadrante, né? Bom, se a gente analisar essa curva Ela nunca vai tocar aqui o eixo Y Ela vai infinitamente se aproximar do eixo Y Mas não vai tocar Por quê? Por que que acontece? À medida que a quantidade for se aproximando de zero Essa curva vai se aproximando do eixo Y Ela nunca vai tocar Porque também a gente não pode dividir 150 por zero Então, à medida que o Q se aproxima de zero Ela vai se aproximando do infinito aqui do eixo Y Mas é uma característica matemática pelo fato dessa divisão A gente sabe que se a indústria não produzir nenhum bem Não faz sentido a gente calcular o custo fixo médio Já que do lado direito Ela decresce infinitamente Por quê? Olha só Para um custo de uma unidade O custo fixo médio de uma unidade vai ser de 150 De duas unidades, 75 De três Vai sempre diminuindo Três, quatro, cinco Quando chegar a dez mil, esse custo vai ser pequeno Quando chegar a um milhão de unidades produzidas Esse custo fixo médio Isso é 150 dividido por um milhão Vai ser o valor irrisório Então, à medida que a quantidade tende ao infinito O custo fixo médio tende a zero Então, são duas características que compensam a gente visualizar nessa curva Bom, ele pede no exercício especificamente O custo fixo médio para 15 unidades Vai ser um custo de 10 Então, se eu pegar aqui 15 unidades Deixa eu tirar um pouquinho o zoom Certo? 15 unidades Olha lá, 15 apareceu agora As 15 unidades, tá? Vai ser equivalente a um custo de 10 Seria o ponto, tá? Vou tentar gerar ele manualmente aqui, ó Quase que na mosca 14,98 Certo? Então, ele vai ser exatamente O valor de 150 dividido por 15 Certo? Que vai dar 10 Então, seria esse ponto aqui Ele encontraria uma correspondência no eixo y de valor 10 Então, essa é a análise que a gente faz Do custo fixo Que na verdade é uma reta, né? E o custo fixo médio Que ele tem essas características que foram citadas Música Música Música